Oi pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar vocês como fazer esse lindo e super fácil batimão para vocês venderem, dar de presente ou decorar a casa de vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se não é inscrito no canal já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para fazer um batimão eu dobrei o pano de prato ao meio e cortei na dobra. Cada pano de prato dá para fazer dois batimãos. Se você preferir você pode fazer um batimão com um pano de prato, mas ele fica super comprido então eu acho que compensa cortar o pano de prato ao meio. Esse desenho minha filha que fez tem vídeo aqui no canal apenas com pintura em tecido. Se você não é inscrito no canal se inscreve, corre lá, dá uma olhadinha na playlist que tem vários desenhos bem bacana. Na parte da dobra do tecido, onde a gente vai colocar o barrado, eu vou desmanchar a barra que veio no pano de prato. Corto a linha, puxo para poder desmanchar toda a barra. Para fazer o barrado, cortei o tecido com 9 cm de altura e acrescentei 1 cm a mais em cada lateral. Dobro o tecido ao meio e com a ajuda de um lápis ou uma caneta vou fazer a marcação arredondando a parte de baixo do tecido. Se você preferir, você pode fazer biquinhos, fica super lindo. Nesse pano de prato eu vou arredondar a parte de baixo, subo a marcação deixando livre 2 cm na altura e aproximadamente 4 cm na lateral. Para dar acabamento nas laterais do batemão, cortei duas tiras de tecido com 3 cm de largura cada com o lado direito do tecido do batemão e também do tecido da tira virado para o lado de baixo. Coloco a tira, rente na lateral, passo uma costura com a distância de 1 pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Viro para o lado direito, dobro aproximadamente 0,5 cm da lateral da tira e dobro sob o tecido do pano de prato. Se você preferir, você pode pregar um viés com 2 cm de largura em cada lateral. Sob a barra que a gente desmanchou, coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo. O batemão também está com o lado direito virado para o lado de baixo. Arrumo certinho para ficar rente o tecido da barra, alfineto para não sair do lugar e as laterais do tecido eu dobro, deixando rente a lateral do tecido do batemão. Vou passar uma costura na parte de baixo do tecido, não passa na lateral, apenas na parte de baixo. Cortei todo o excesso de pano de prato, deixando rente ao tecido do barrado. Dou piquinhos na parte arredondada, tomando bastante cuidado para não cortar a costura. Desviro. Arrumo a lateral para ficar rente a lateral do batemão, alfineto para não sair do lugar. A parte de cima do batemão eu vou dobrar aproximadamente meio centímetro de fora a fora. Vou dobrando aproximadamente meio centímetro e costurando. Se você preferir, você pode dobrar, dar uma leve vincadinha no ferro de passar roupa, facilita bastante na hora de costurar. Para a parte de cima. Cortei a tira para pendurar na medida de 30 centímetros por 5, vou dobrar aproximadamente meio centímetro de cada lateral, dobrar ao meio e passar uma costura de fora a fora. Vou deixar todas as medidas que eu usei na descrição do vídeo. Cortei duas vezes a medida de 15 centímetros por 8 no tecido e uma vez na manta acrílica. Coloco o tecido sob a manta acrílica com o lado direito virado para o lado de cima. Vou passar três costuras apenas para fixar a manta acrílica no tecido. Pego a tirinha, coloco as pontas rente na lateral, alfineto para não sair do lugar. Coloco o tecido com o lado direito. Vou passar uma costura nas laterais, na parte de cima e também na outra lateral, né? Deu branco. Para facilitar, eu vou dobrar da parte de baixo aproximadamente meio centímetro. Se você preferir, você pode... Dobro das duas barrinhas aproximadamente meio centímetro. Passo uma costura na lateral fazendo um pequeno retrocesso na parte de cima. Sempre que eu passo pelas alcinhas, eu também faço um pequeno retrocesso para não soltar conforme a gente vai usando o batemão. Dobro tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Finalizo com um pequeno retrocesso. Tiro os alfinetes, desviro. Para ficar certinho os cantos, você pode colocar uma tesourinha sem ponta, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Essas laterais que a gente dobrou, conforme desvira, ela já fica certinho para colocar a parte de cima do batemão. Na parte de cima do batemão, eu vou passar uma costura na minha máquina, o maior ponto é número 5. Puxo apenas uma das linhas e dou uma franzidinha. Tomando bastante cuidado para não arrebentar a linha da costura. Essa parte que a gente franziu, eu vou colocar dentro da parte de cima, vou arrumando certinho para ficar dentro da parte de cima do batemão. Passo uma costura de fora a fora na parte de baixo, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. E ficou assim o nosso batemão. Olha só que lindo e super fácil de fazer. Dá para você fazer kit para cozinha, para poder vender ou dar de presente, com puxa-saco, pano de prato, soltar a imaginação e fazer várias coisas lindas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.